O meu coração nos pedaçou Éramos essa, agora não Eu sinto um bode em vez de amor Bem que me disseram que eu não via a dar valor Eu não quero chamar-te, não, não Já paguei o teu número aqui no meu telefone Do que um falso amor, juro, prefiro um time zone Vou esquecer de tudo até no teu próprio nome E tu é melhor me esqueceres, me apareceres Que tem saudade, mas eu nem desejo Foi por tua vontade, faz parte do teu ser Mas o que é que eu fiz pra isso me sei? Já não confie em ninguém De tudo e nada ganha Não vou dizer que nós ganhais Mas o que é que eu não via a dar valor Já não confie em ninguém De tudo e nada ganha Não vou dizer que nós ganhais Mas o que é que eu não via a dar valor Lá, 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 Mas essa palavra eu demonstrava, mas tu nunca valorizavas E nunca foram só palavras, pois tu desejas que me amavas Mas não vilaras a fachada, mas não vilaras a fachada Já nunca me vi em brincar, dentro de nada ganhei Mas não vilaras a fachada, mas não vilaras a fachada Já nunca me vi em brincar, dentro de nada ganhei Mas não vilaras a fachada, mas não vilaras a fachada Mas não vilaras a fachada, mas não vilaras a fachada